Vem no pique mariachi Tomando tequila bandida Senta, senta, dá-nos partez De mi coração E mete fogo na boate Bailando na pista La vista Sabe que na dúvida dê Não é naquele amor Pequeno que é uma macerati, um iate Ata chique de Versace Com cê pede bagulho No terra nem lima doate Nem tem que falar Eu já cansei de dizer Com a minha tropa Só na busca dos que late Mais tarde não é parte Não fode, que fase Que é o beat do Alice Cê quer ter fundo, qualidade No topo da cidade Não segue atividade O que tem que é só menina Que tá fumando, sativa No bagulho da captiva Me sentindo bem, ei Que me cativa o que ela tem no olhar Justificativa pra que se quer ver, ei Que me cativa é só deixar rolar Só vencer dez Cola Traz o que tiver de bom Ela quer tomar Hennessy Gela Taco na blunt marrom É que hoje cês vem Menino cadê o inteiro A qualidade tá sem Por isso que prospera Vou no banco da bank Ela fala quem dera Quando eu dera ninguém Seja cyber novela Vem no pink mariachi Tomando tequila Bandeir das outras Em todas as partes De mi coração E mete fogo na boate Bailando na pista La vista Sabe aqui na novidade Não é naquele amor Dois pacos pra mim, pus mano mais dez Passa a garrafa de jack Tu como igual jazz As notas só investe Nota que essas notas deu cash Quer foto ou flash? Só esquece Vendo brilho do VV, essa ela adora Ela desce, eu não posso agradece Comendo o guinect só pra começar Quem é que tá chegando agora e vai ficar pular Vizinheta vai ligando e pediu pra baixar Não faz assim, vou desce falar Porra bem que cê falou, eu adoro a Rita mais Não pegue o locomotivo É pra te ligar o trem Saindo agora aqui pra te buscar Fica tranquila que não fica bem Só não me liga que não vou voltar E vem o pink mariachi Tomando tequila A bandida solta só em todas as partes De mi coração E mexe fogo na boate Bailando na pista La vista Sabe que na novidade Não é naquele amor Oh, 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 oh E ai 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 Legenda por Sônia Ruberti